E aí gente, tudo certinho, tudo beleza, que bom, graças a Deus, sempre, já vou começar me desculpando, hoje acordei cedo para responder os comentários, tanto no particular quanto aí no canal, mas estou com tremendo do medo que eu devo ter esquecido alguém, então me perdoa se eu esqueci de alguém, porque respondi para todo mundo, mas é tanta gente, qualquer coisa, me reclamem aí que no próximo vídeo eu falo de vocês, vamos lá, e dessa vez o amor está no ar mesmo, vocês vão ver, José Luiz de Escalvado, São Paulo, um abraço meu amigo, Edilson Tavares, Curitiba, Paraná, um abraço meu amigo, Carlos de Salvador, Bahia, Canario Amanda, a filha dele, a Amanda, de sete aninhos, já ajuda ele a tratar os canários, beijo Amanda, parabéns, beijo do tio José Carlos para você, ajuda teu pai mesmo, parabéns Amanda, Marcos Gomes, Marcos Gomes, São Paulo, abraço meu amigo, Vicente Silva, São Sebastião, São Paulo, um beijo para a esposa Marcilene, um beijo para Marcilene, parabéns Marcilene, Ricardo Miranda, Canario Sertão, um abraço e para os participantes do grupo, do grupo Top Canários de Sergipe, um abraço para o Ricardo e para todos os participantes do grupo Top de Sergipe, Valdir Pereira, que eu tenho a cara do canhota Pepe, que jogou no Santos do lado do Pelé, oh, tá bom demais, oh, antes fosse, obrigado pela comparação e um beijo para a esposa dele, a Márcia, um beijo Márcia, o Austin, de São José do Rio Preto, São Paulo, a patroa também participa demais, Jaqueline de Oliveira, um beijo Jaqueline, olha aí quantos maridões reconhecendo a ajuda da patroa, da esposa, beijo para a esposa, beijo para todas vocês, Luiz Alberto, Jardim Ângela, São Paulo, Zona Sul, aquele abraço meu amigo, Oswaldo Silva, manda um beijo para a esposa, Thaís Teixeira de Bastos, oh louco, é para ter certeza que é, não tem erro para saber que é ela, beijão Thaís, e o Jonathan Melo, não esquece do meu salve, não esqueci, eu estou com medo que eu esqueci de alguém, mas já vou pedindo desculpa, se eu esqueci, me perdoe, vamos trabalhar, vamos trabalhar, o canal é de cá, estou olhando para lá que nossos dois amiguinhos estão lá no sol, vamos trabalhar, o programa não é de política, programa é de programa, já estou chamando de programa, o canal é de canário, mas eu vou abrir meu coração um pouco com vocês que já se tornou uma amizade entre a gente, e eu sei que determinadas pessoas gostam de político A, determinadas pessoas gostam de político B, eu não quero falar de política nem de nome, eu só quero dar uma atenção especial para que as pessoas pensem, porque algum tempo atrás vocês vão lembrar que eu falei aqui no canal que nós todos aqui que estamos fazendo algum tipo de conteúdo para canário, a gente ia ter que se desdobrar, ia ter que fazer mais e mais coisas para poder, não é prender a atenção de vocês, porque quando a gente liga a televisão, no atual momento a gente só está vendo desgraça, e eu vejo com quantas pessoas eu mesmo, eu converso, eu já não vou para a televisão de canal aberto, a minha vida é canal de Youtube vendo os vídeos de todos os outros amigos aí, seja de Rivaldo, do Júlio, do Alex Pina, do Maicon, do Valdeci, do Nilson Luiz que está aí de volta, eu vejo também todo mundo, se esqueci, com certeza esqueci, me perdoe, do Júlio Nepomuceno também, então eu estou vendo todos os canais do Samuel Valentim, estou vendo o canal de todo mundo, esse é a minha vida, eu não vejo mais o canal de televisão, mas eu só queria falar, gente, a gente está ligando a televisão hoje e só está vendo desgraça, morreu 800 na Espanha, morreu 900 na Itália, morreu não sei o que, mil e tantos nos Estados Unidos, gente, vamos raciocinar, a televisão só coloca que morreu, 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 isso vai trazendo muita energia negativa para gente, por que que eles não colocam, para falar que não colocaram, falaram que teve uma senhorinha na Espanha, outra na Itália, por volta dos 100, 101 anos que sobreviveu, peraí gente, na França, eles conseguiram curar mais de 15 mil, 16 mil pessoas, por que que a televisão não passa isso, por que que a televisão só fala em morte, vamos falar em vida, então tem muita gente sim, que pegou e que irá pegar o coronavírus e uma imensidão gigantesca irá sobreviver, tá, e é isso que eu queria passar, porque às vezes a gente só vê desgraça, 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 desgraça e vendo desgraça a vida da gente não vai para frente, beleza? Então, vamos de repente até cobrar das autoridades ou das redes de televisão que mostrem o lado bom das pessoas que foram acometidas por doença, vou dar um exemplo, doutor Calil e o doutor lá, me falha a memória lá agora, que está o Davi Guipe, pegaram a doença, são doutores super reconhecidos e semana que vem já vão estar inativa novamente, então muita gente sobrevive e vive, e é isso que a gente tem que pensar positivamente, e tanto fazer que nem Rivaldo fez lá no vídeo, pensar tão positivo, que eu vou dar minha opinião, hein? Campeonato Brasileiro lá para setembro, eu acredito, não tem lá também? Eu acredito, eu acho que vai haver campeonato brasileiro, vai atrasar um pouquinho, não vai ser em julho, agosto, acho que em setembro vai haver sim, minha opinião, beleza? Pensem numa corrente positiva, agora vamos trabalhar, que eu já falei demais, mostrar aqui para vocês, dá para contar aí? Panelão de arroz e doze ovos, vai Ezecarlo, tu vai voltar a dar ovo? Vídeo passado tu falou que já não dava ovo há mais de um mês, dois meses? Verdade, falei isso mesmo, ué, então para que que tu vai voltar a dar ovo agora? Raciocina aí gente, é o que eu peço sempre, raciocinem, eu sempre estou falando para vocês que os meus canários estão comendo demais, muito além da conta, que eles nunca comeram tanto quanto já comeram, e olha que eu já crio canário, vocês sabem que é muito tempo, como eu falei para vocês, eu estou vendo de uma hora para outra, vários machos cantando, estourado, e já estou começando a ver, é fêmeas botando ovo e fêmeas lutando por um espaço no coxo, para poder botar ovo ou acasalar, olha, está escutando né, acabei de chegar agora, dez e vinte e cinco, são dez e trinta e quatro aqui, então, e eu falei para vocês que eu dava uma turbinada quando chegava próximo da época de criação, sempre falei aqui no canal também, fator temperatura, fator claridade, seja artificial ou seja natural, interferem por demais no apronte dos bichos, quem acompanha o canal, eu já falei aqui, eu devo estar acho que no meu sexto criador, ou seja, eu já tive vários criadores nas casas que eu morava, em locais que eu tive que alugar para guardar os canários, e a gente reparou que em cada local, em cada ambiente de criação que eu tive, os canários não mantinham uma data certa para poder iniciar a criação, quando eu estava lá numa casa que eu morava mais em cima, que era uma duplex, pegava muito sol, era batata todo ano, vinte de agosto, vinte e quatro de agosto, no máximo, todo ano eu nascia meu primeiro filhote, todo santo ano, depois com as minhas mudanças de um lado para outro, a coisa foi indo para setembro, de agosto já para setembro e tal, nós estamos em abril, abril, eu nunca tive isso, como eu venho falando, o tempo está maluco, as aves, o organismo das aves não estão conseguindo, não estou entendendo o que está acontecendo, mas se a fêmea está começando a colocar ovo, se eu assopro, o macho está vigoroso, está com aquela pistola, ah, então Zé Carlo, tu já vai botar para criar? Não vou não, não vou não, em função de tudo isso que eu venho falando para vocês aí, minhas gaiolas, minhas voadeiras estão todas tomadas, se eu botar eles para criar agora, onde é que eu coloco a filhotada? Ou nessa época, eu vou comprar mais voadeira para ter mais trabalho? Não vou não, então eu vou começar a fortalecer os meus bichos, vou começar a dar mais proteína para fortalecer, pelo amor de Deus, tira aí do excesso de problema de pata, ah, tu vai dar, vou dar mais proteína, acreditando que eu vá fortalecer, eu vou saciar mais os meus pássaros e de repente eles não apelem tanto para farinhada e para estrusada que eu estou colocando lá. Estou iniciando um teste hoje, nem sei que dia que é hoje, se é 3, se é 4, hoje é sábado, se é 3 ou 4 de abril, mas eu sei que hoje é sábado e estou começando a fazer os machos ali se catando de porrada ali na voadeira, então para mim está tudo diferente, como está tudo diferente para todo mundo no mundo, né? Como eu falo, quem cria canário tem que ser um eterno observador das suas aves, você tem que aprender com as suas aves, elas falam, elas conversam com você, cabe a você entender o que elas querem, então a minha alteração, o meu acréscimo de proteína, já falei no outro vídeo, são 12 ovos, 8 para o 100 fator e 4 para o com fator, mas eu tenho mais de mil aves, é mais para ver se eu estou saciando a minhas aves e elas não sentam, não sintam tanta necessidade de acabar, botei antes de ir embora ontem, novamente os potes com extrusada, meu, já quase não tem nada, eu não estou conseguindo entender porque que as aves estão sentindo uma necessidade tão grande de comer e eu já estou começando a raciocinar da seguinte forma, se elas estão comendo demais, se elas estão querendo engordar, talvez seja para quê? Para criar aquela urso, vamos colocar assim, urso não come, 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 aí se recolhe lá na caverna e vai dormir, vai hibernar para queimar aquela gordura, as fêmeas, eu estou trabalhando da mesma maneira, entendam, ela vai começar a comer mais para ter uma capa de gordura, uma reserva de gordura, para quê? Para que quando ela chegue na época da criação, a natureza é sábia, a própria fêmea ela já sabe que ela vai sair menos do ninho, para poder chocar, para poder esquentar, chocar os ovos, esquentar os filhotes e alimentar os filhotes, então essa gordura que ela está já pegando, ela sabe que ela vai gastar na época de criação, como eu estou observando isso, então eu já estou tentando dar condições para a minha ave, para que ela fique com a sua capacidade maior, vou explicar assim até melhor, a fêmea pode estar gorda, quem não pode estar gordo é o macho, beleza? Tratos diferentes, acho que Emmanuel, não é? Emmanuel me pegou no particular, não falou qual a cidade, qual o estado, estudante de agronomia ou agropecuária, falou aí que adora o mosquito, mata todos, e falamos aí, eu respondi para ele de estrusada e de farinhadas, cada um tem seu manejo gente, de repente você que está aí do outro lado me vendo, você é que vai descobrir o seu manejo, e talvez o seu manejo seja uma somatória de várias pessoas que estão aqui nos canais falando para você, o meu manejo completo é para mim, não é para você, talvez uma parte do meu manejo seja para você, uma outra parte seja de Rivaldo, uma outra parte seja de Júlio, e assim vai gente, você tem que descobrir qual é o manejo que se aplica na tua casa, porque a tua casa, o teu criador, o teu ambiente é único, as tuas aves são únicas, é você que tem que analisar, é você que tem que verificar, eu daqui, eu não posso falar o que você deve fazer na tua casa, na tua casa é você que tem que saber o que você vai fazer, você vê que eu estou aqui mudando o manejo para poder sempre ganhar tempo, talvez por mais que eu fale que eu tenho que grifar, tenho que colocar em negrito, aumentar a fonte, tudo que eu estou aqui fazendo, é para ganhar tempo, porque o meu volume de aves, o meu volume de casal é muito grande, e se eu puder ganhar tempo, isso é essencial para mim, só que a gente sempre tem que pensar nos fatores externos, beleza? É mais uma dica para o pessoal poder acompanhar, então estou voltando a dar ovo a partir de hoje, mas não é porque eu estou falando isso, que lavou, aí Zé Calo, como é que tu fez? Como foi o primeiro dia e me pegou de calça curta, gente, eu não fiz aquele esquema, eu fiz o esquema que eu já sabia, peguei o ovo, botei no panelão e botei os 20 minutos, ah Zé Calo, mas tu fala um dia e depois faz outra coisa no outro dia, gente, foi nas pressas, decidi, pensei, estava lá na mesa do café da manhã, estava lá cozinhando o arroz, a cabeça lá cheia de caraminhola, vou fazer do jeito que eu estava fazendo, porque eu precisava ainda responder vocês, ainda tinha que vir para cá, 10h43 e eu vou começar a dar alimentos para os bichos, então eu não quis nem pensar, fui no que eu estava fazendo, afinal é dar volume para os bichos. O branquinho lá teve muita gente que me perguntou, foi o segundo dia, estou indo para o terceiro dia, daquele burrifando vir com, eu estou fazendo um videozinho por etapas, para depois se eu conseguir resolver o problema, eu faço o vídeo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e eu passo o que está acontecendo com aquele bicho e de repente seja a solução dos problemas para muita gente. Beleza gente, vou cuidar dos bichos, senão eu me atrapalho todo aqui. Beijo enorme, gigantesco no coração de todo mundo. Dona Rose, não fica com ciúme da Sibeli. Ah, esse vai um especial para minha esposa Dona Rose, vou colocá-la um coraçãozão virando, cheio de estrelinha, não fica com ciúme. Beijo para todo mundo, para todas as esposas que ajudam o seu marido aí na criação, ou pelo menos não se opõe que ele fique tanto tempo lá dentro do criador tratando dos bichos e compreende essa paixão doida que nós gostamos da esposa, mas também gostamos dos pássaros. Se tirar os pássaros da gente, com certeza vai arrancar alguma coisa da gente. Esposa inteligente não faz isso. Esposa inteligente está ali participativa ajudando o marido. Soma, mais uma dica aí, valeu? Beijo enorme para todo mundo, fiquem com Deus. Ontem teve pegadinha do Júlio, hein Júlio? Ainda bem que eu assisto o vídeo até o final, esqueci. Roberto Liciardo também, um abraço. Tchau gente, fui!